Mais um relatório do programa Prosseguir do Governo do Estado foi divulgado. Três Lagoas conseguiu manter por mais 15 dias na faixa laranja. Isso indica que a pandemia está mais controlada aqui na cidade. Três Lagoas continua ocupando a faixa laranja e apresentando o risco médio de contaminação do novo coronavírus conforme o último mapeamento feito pelo Governo do Estado com o Programa de Saúde e Segurança da Economia ao prosseguir. No mapeamento anterior, divulgado em 22 de outubro, o município havia progredido da bandeira vermelha que o classificava com alto risco de contágio para a laranja. E agora segue por mais 15 dias nessa mesma faixa. De acordo com a nova classificação divulgada pelo programa Prosseguir, A maior parte do estado tem risco moderado de contágio da Covid-19. São 57 dos 79 municípios na bandeira laranja. Um grupo de 11 cidades integram a bandeira vermelha, o que significa risco alto de contaminação do vírus. Outros 10 municípios estão na classificação amarela, o que indica grau tolerável. E apenas uma cidade, que é o município de Porto Murtinho, está classificada como a de grau extremo. Nós temos um único município que está em grau extremo, que é o município de Porto Murtinho, em que estão as recomendações apenas para as atividades essenciais. A melhor situação de bandeira é a bandeira do grau baixo. A bandeira verde, onde estão permitidas todas as atividades. Nós não temos nenhum município em verde no estado de Mato Grosso do Sul neste momento. Para a secretária adjunta de saúde de Mato Grosso do Sul, não é hora de baixar a guarda, mesmo com a pandemia já durando mais de sete meses. Então, nós não podemos esquecer, a pandemia não acabou. Nós damos o recado aqui praticamente diariamente. Nós falamos que as regras precisam ser cumpridas. E você, com esse retrato da avaliação de risco do seu município ou de algum município que você queira se deslocar para lá, pode fazer a melhor escolha para você, que é a escolha que vai salvar a sua vida, que vai prevenir a sua vida e salvar a vida das pessoas que você ama. O programa avalia o grau de risco para a Covid-19 com base em uma série de parâmetros e recomenda a partir da classificação em bandeiras, quais ações devem ser adotadas e atividades podem funcionar em cada município do estado.